Eu ando nas suas pegadas Agora a gente se encontra em cena Que beleza Até a próxima Zé Ramalho Vamos nós no Juazeiro Viva nós, e você? Juazeiro, Juazeiro Me arresponda, por favor Juazeiro, velho amigo Me arresponde, por favor A Juazeiro Ela nunca mais voltou Desfazer Onde anda o meu amor Juazeiro, Juazeiro Me arresponde, por favor Juazeiro, velho amigo Onde anda o meu amor A Juazeiro Onde anda o meu amor A Juazeiro Ela nunca mais voltou A Juazeiro Onde anda o meu amor A Juazeiro Onde anda o meu amor A Juazeiro A Juazeiro Onde anda o meu amor A Juazeiro Onde anda o meu amor A Juazeiro A Juazeiro